Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá... Nossa senhora, olá, meu nome... Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Eu tô aqui dentro do meu casulo, todo vermelho, acho que você não consegue ver porque... Ah, bafa! Olha, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia ficar falando sobre isso, mas depois de alguns anos ouvindo coisas sobre a posição geográfica do Brasil, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso. Você tem noção de que lugar o Brasil está situado? Pelo que eu sei, o Brasil fica localizado na América do Sul e a nossa capital é Brasília, mas parece que tem muita gente que não sabe disso, viu? Tem muita gente, ó, cisto. Abafa! Pois é, morando na Austrália, eu acabo tendo acesso a muita gente de tudo quanto é o país que você possa imaginar. E olha, eu ouço cada coisa em relação ao Brasil que é de deixar qualquer um de cabelo, ó, em pé. Aliás, eu tô com o cabelo desse jeito em homenagem a esse vídeo, porque eu fico de cabelo em pé com as barbaridades que eu ouço dessa moçadinha, principalmente da Europa falando sobre o Brasil. Hoje eu ouvi uma clássica. Aliás, eu já ouvi isso várias vezes, mas essa menina me falou isso com um tamanho entusiasmo que eu não aguentei. A gente tava conversando sobre o país dela, ela é da Eslováquia, e eu tava falando do Brasil. Tudo bem, eu vou ser bem honesto, eu também não entendo muita coisa da Eslováquia, mas pelo menos eu sei que a Eslováquia era um país chamado Tcheco-Slováquia, eles se separaram, então hoje tem República Tcheca, Eslováquia, enfim, eu tenho alguns amigos da Eslováquia. E essa menina chegou pra mim e tava falando, nossa, isso é porque ela é da Europa, hein? Ela falou assim pra mim, você ia bastante pra Paris quando você morava no Brasil? Aí eu não entendi a pergunta dela. Eu falei assim, como assim ia muito pra Paris quando eu morava no Brasil? Ela falou, é, porque quando você morava no Brasil, você tava bastante próximo, né? Como assim bastante próximo? Ela falou, é, mas pelo que eu saiba, o Brasil é muito próximo da França. Aí eu tomei um susto, porque eu lembrei que várias pessoas me falaram a mesma coisa nesses seis anos que eu tenho vivido aqui na Austrália. Por que será que muita gente do leste europeu, eles pensam que o Brasil fica na Europa? Alguém consegue explicar isso? E aí eu falei pra ela, olha, eu acho que você tá um pouco desinformada, porque a gente mora em outro continente, a gente mora na América do Sul. Ela falou, próximo de que país? Eu falei, próximo da Argentina, próximo do Chile, Paraguai, e falei, os outros países. Ela falou, olha, que diferente, tá? Eu não sabia disso não, essa informação é nova. E aí outra menina que tava do lado, chegou pra mim e falou, ah, pelo amor de Deus, vai me dizer que você não sabia que o Brasil fica na América do Sul. Eu falei, nossa, salvação, né? E ela completou, eu já fui uma vez pra lá. Aliás, eu conheço a sua capital, Buenos Aires. Olha, eu não sei o que foi pior. Houve da Eslováquia que o Brasil ficava na Europa, próximo da França, ou se a nossa capital é Buenos Aires. Se bem que eu ouço muito mais que Buenos Aires é a capital do Brasil, do que o Brasil faz parte da Europa. E aí eu fico pensando, por que que esse povo pensa essas barbaridades do nosso país? Será que não é só a nossa educação que é tão ruim? Será que esse povo pensa que a gente é um condado da Europa mesmo? Mas enfim, abafa isso, é, são duas perdidas. Mas isso acontece o tempo todo comigo. E falando mais do Brasil, que coisa pior do que gente me perguntando se eu vejo muito macaco e cobra quando eu saio na rua? Olha, você tá pensando que isso é brincadeira? Isso acontece de verdade. Muita gente me pergunta se eu vejo macaco. E aí eu falo, olha, eu moro numa cidade chamada São Paulo, uma cidade com mais de 21 milhões de pessoas. E pra falar a verdade, essa cidade tem quase o mesmo número do total de habitantes da Austrália. Porque aqui na Austrália a gente tem 22 milhões de habitantes. Na minha cidade nós somos 21 milhões de habitantes. Então como é que você acha que eu vou sair à rua e ver macaco e cobra? Eu sei que isso me tira do sério, mas aí eu fico pensando, será que eu tô virando garoto enxaqueca? Será que eu não tinha que ter um pouquinho mais de paciência com gente inculta e com gente burra? E aí, sabe o que eu comecei a perceber? Que não vale a pena brigar, que eu não vou estar educando as pessoas desse jeito. E aí um dia quando alguém me perguntou sobre cobra, sabe o que eu falei? Eu, pra falar a verdade, eu tenho alguns bichos de estimação que são diferentes. Eu tenho duas cobras em casa, tenho uma aranha e tenho um macaco no meu quintal. Porque quando eu quero sair de casa, eu quero ir pra próxima quadra, eu pego meu cipó, eu saio como Tarzan e eu chego lá super rápido. E você acredita que, algumas pessoas acreditam quando eu falo isso, algumas pessoas realmente acreditam que eu moro numa floresta como Tarzan e que a gente se locomove através de cipó, porque eles pensam que o Brasil é a floresta amazônica. Essa é a visão de muita gente. Ai, dá-me paciência! É, isso acontece de verdade. Como é que eu posso lidar com tanta imbecilidade? Será que eu deveria sentar com toda a calma do mundo e dizer Olha, querida, olha, querido, na verdade, eu vou te dar uma aula de geografia. O Brasil fica na América do Sul, a nossa capital é Brasília. Não é, Buenos Aires. Não é. Nós não somos, hermanos. Argentina, Argentina. Brasil, Brasil. E Brasil não tá perto da França. Brasil é Brasil! Katsu. É lamentável. Sinceramente, eu não sei. Ai, você pode estar até falando, né? Você realmente tá virando garota enxaqueca. Mas é que me cansa. Tudo bem que eu sei que o Brasil é longe pra caramba. É longe pra cacete. Esse povo não sabe muita coisa da gente. Mas pelo menos o mínimo do mínimo do mínimo de geografia a pessoa tinha que saber. Eu também não sei todos os países do mundo. Porque hoje nós temos muitos países novos. Mas alguns países, assim, antigos, eu sei pelo menos onde é que eles ficam. Eu não sou tão perdido assim. Sabe? Essas coisas absurdas. Enfim, eu acho que eu tô ficando velho mesmo. Eu tô ficando ranzinzinho e chato. Quer saber de uma coisa? Eu vou parar esse vídeo por aqui. E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Adiós!